E aí pessoal que a Gagai e Jujutsu Kaisen vai derreter. Neste vídeo eu vou comentar sobre esta imagem, logo antes dos vazamentos que vão sair amanhã. E também quero comentar o derretimento geral da história de Jujutsu Kaisen, de algo que era razoável para a absoluta loucura que nós estamos observando atualmente. Obviamente vai ter spoilers a partir do capítulo mais novo de Jujutsu Kaisen, mas vamos continuar. E como sempre, muitas pessoas que assistem aqui o meu canal não são inscritas. Menos de 5% de quem assiste o meu canal é inscrito, então se inscreva no meu canal para ter mais notícias atualizadas de âmbito de RPG, criação de jogos, literatura, análise, crítica e contemporaneidades na mídia internacional. Sem falar que eu tenho Discord, essas outras coisas. Mas então, essa imagem acontece que tem um programa de entrevistas lá no Japão, que a galera vai nos estúdios e surpreende as pessoas fazendo entrevistas e tal. E aí está o apresentador tendo uma surpresa vendo o cara editando o próximo capítulo de Jujutsu Kaisen, que vai sair os spoilers amanhã, dia 17 de um ano de 2024. E aí é muito engraçado porque a cara dele, a cara de sofrimento, a cara de horror, diante do que ele está observando, é inacreditável. Então, o que é que nós podemos observar disso tudo? E falar um pouco sobre Jujutsu Kaisen, porque é sempre bom a gente dar uma conversada de Jujutsu Kaisen. Galera, pra quem sabe aqui, quem segue meu canal, sabe que eu faço análise, crítica de mangá, de roteiro, de construção literária, inclusive tem partes e cenas que eu acho fantástica de Jujutsu Kaisen, mas eu nunca escondi que Jujutsu Kaisen é uma série razoável. As minhas primeiras avaliações de Jujutsu Kaisen lá em 2018, 2019, foi tipo, é uma série razoável. A condição de mundo é fraquíssima em Jujutsu Kaisen, mas normalmente consegue empurrar a série um pouco mais pra frente, de uma maneira um pouco mais legal, são os personagens. Em teoria, Jujutsu Kaisen se coloca uma série focada em personagens, ok? E o problema é que o autor, Gege Akutami, ele é um bosta escrevendo personagens. O que não é nenhum problema, ninguém é bom em tudo. O Gege, ele consegue escrever cenas de tensão maravilhosas, ele consegue desenvolver até uma narrativa boa, mas a parte de personagens dele é horrível, horrível. Porque ele parece que vai correndo pela interação de personagens, que é pelo drama interpessoal, e vai direto pras batalhas, o que não é ruim para um shonen, especialmente um shonen focado em batalha, tipo um cavaleiro do zodíaco, tipo um pokémon da vida. Mas Jujutsu Kaisen tem um foco muito grande nos personagens, porque os personagens têm um carisma muito alto. Desde Mio, a Kukusabe, Todo, Toji, o Yuji não tem um carisma tão alto, mas o Megumi até que teve um começo, o Gojo propriamente dito, o Jogo, os cataclismas, né? As maldições cataclismáticas, o problema é que não há o desenvolvimento de personagem necessário para essa construção. E é que vale uma ressalva, que a maioria das pessoas criticam Jujutsu Kaisen, ou criticam séries no geral, ficam sempre falando que, ah não, o personagem tem que se desenvolver, o personagem quando ele termina da mesma forma como ele começou é ruim. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia, até porque a transformação e desenvolvimento de personagem é variada, existem várias formas de você fazer a transformação, existe o personagem que se desenvolve para se manter o mesmo, o personagem que se desenvolve para aprender e diferenciar-se do momento inicial em que você o encontrou, no status quo inicial em que você o encontrou. Então tem formas e formas de você fazer uma jornada de herói, uma jornada de personagem, e não necessariamente o personagem tem que mudar e ter uma transformação para ser interessante. O que importa para uma série de personagens é que os personagens reajam de forma interessante e relacionada aos seus caracteres. É uma das temáticas principais desde a poética de Aristóteles, em que ele comenta que os personagens possuem caracteres, e nós temos que os caracteres são essencialmente os traços de personalidade, e que a história deve seguir verossimilhantemente, isso é, de acordo com a realidade ficcional, seguindo a realidade da ficção e a realidade do personagem. Então, o que nós vemos de Udus Kaysen é que nós temos personagens, às vezes, agindo completamente sem noção com o que ele é, outras vezes nós temos o pior, que é não ter as cenas de personagem. Esse é o maior problema de Udus Kaysen. Que nós temos, por exemplo, nós temos Gojo saindo da prisão, do domínio de prisão, do reino da prisão, do Kubo, e nós não temos uma cena do Gojo interagindo com todos os personagens, nós não temos uma reação dele para o que aconteceu com Megumi, para o que aconteceu com Nobara, para o que aconteceu com Nanami. E nós não temos a parte principal, que é a reação dos personagens quando posta situações divergentes. Por que que uma das cenas dos episódios filler mais famosos de todos os tempos são sempre os episódios de praia? Desde a Avatarang, tem que nem a anime, tem o episódio de praia. Por quê? Porque no episódio de praia nós podemos observar os personagens agindo numa situação do cotidiano, e nós podemos ver como esses personagens tão bizarros, tão fora do comum, tão sobrenaturais agiriam. Como o Gojo agiria jogando vôlei. Como o Gojo agiria nadando na praia. Como o Megumi iria reagir tendo um sofrimento menor. Ele iria tentar invocar uma horaga. Então, isso é uma parte fundamental da construção de personagem e isso é a maior fala de Udus Kaysen. E é por isso que Udus Kaysen está decaindo nas avaliações gerais. Continua vendendo muito, continua ganhando dinheiro pra caramba, mas as avaliações estão sendo mais negativas porque as pessoas percebem que é uma série vazia. Udus Kaysen é um dos maiores representantes de uma série completamente vazia. Por que? Não tem nada de interessante no que diz respeito aos personagens. Os personagens são praticamente abortados em seu processo de construção não necessariamente porque eles têm falta de empatia ou falta até mesmo de profundidade. O interessante é que a profundidade existe em Udus Kaysen. Existe a profundidade. Existe a multidinamicidade dos personagens. Mas não existe o preenchimento dessa profundidade. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Normalmente os autores têm dificuldade de criar profundidade. Todos os personagens são idiotas, são monotônicos, são super bestões, não têm caracteres ou características relevantes e interessantes para serem exploradas. Normalmente é isso que nós observamos. Em Udus Kaysen, nós vemos o oposto. Nós vemos personagens com profundidade, boa, razoável, com múltiplas facetas, mas que o cara não aborda. Eu não lembro da última série que isso aconteceu. Por isso que é tão embasbacante, é mistificante Jujutsu Kaysen. Porque eu literalmente estou tentando aqui lembrar séries em que personagens eram profundos, mas o cara não mostrou, ele não colocou, ele não preencheu a profundidade do personagem. É impressionante. Isso é observado em tudo. Personagens não são, não tem cenas. Não existe cena de drama. A parte de drama de Jujutsu Kaysen não existe. Você tem o combate, você tem o plot, mas você não tem o drama interpessoal. Não tem resolução com Miwa, não tem resolução com Nobara, não tem resolução com Todo, não tem resolução com Yuji, não tem nada. Nada. É absolutamente inacreditável. E nós vamos agora observar amanhã o que vai acontecer dessa cena, desse cara, as pessoas estão dizendo que vai todo mundo morrer, Yuta vai morrer. O engraçado é que a imagem embaçada que apareceu parece o Gojo. As pessoas estão achando, o Gojo vai voltar ou vai ser um flashback do Gojo sendo mais cagado ainda pelo autor? Independente do que aconteça, Jujutsu Kaysen já está incorrigível e insalvável. Não dá mais para salvar o besterol que foi jogado contra Jujutsu Kaysen, infelizmente. Uma série com potencial, uma série com profundidade, mas que o autor optou por não demonstrar a profundidade dele. É impressionante. Então, me digam o que vocês acham, me digam das questões. Aqui foi o GH, até a próxima, pessoal. Falou.